E tenho o prazer hoje de receber aqui o doutor Paulo Vanucchi, que é uma pessoa muito conhecida de todos vocês. Ele é, antes de tudo, um militante dos direitos humanos, uma pessoa que tem uma larga trajetória de militância, foi preso político, cinco anos, trabalhou a vida toda com o presidente Lula, trabalha ainda com o presidente Lula no Instituto Lula e foi também ministro de Direitos Humanos durante cinco anos no governo Lula. O governo da presidenta Dilma decidiu apresentar a candidatura do doutor Paulo Vanucchi à Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Essa eleição vai se realizar no dia 6 de junho, semana que vem, na Guatemala. E hoje, aqui no Rio de Janeiro, nós escolhemos o Rio de Janeiro, sobretudo pela presença de muitas entidades relacionadas com os direitos humanos, o doutor Paulo vem para ter uma conversa, uma conversa inicialmente com a imprensa, com vocês, e posteriormente com a sociedade civil brasileira, em que ele vai comentar as propostas que ele traz, a visão de direitos humanos e de sociedade que ele traz, a visão de um Brasil que melhora, de um Brasil que procura tratar dos seus problemas, que procura enfrentar os seus problemas, e de um Brasil que quer interagir com os outros países das Américas na discussão desses temas que são muito importantes no dia a dia de todos nós. Então, depois dessa breve apresentação, eu queria passar a palavra diretamente ao doutor Paulo Vanucchi. Muito obrigado. Obrigado, embaixador. A minha palavra é apenas de agradecimento à presença de todas as colegas jornalistas, dos colegas jornalistas, não sei se amplo o censo, temos também radialistas, outros profissionais. Agradecer o embaixador Antônio Simões, ministro Alexandre Guislani e, no nome dos dois, toda a equipe do Itamaraty que está empenhada na construção dessa candidatura. O agradecimento ao próprio ministro Antônio Patriota e também à ministra Maria do Rosário, aqui também estendendo o agradecimento à presença da Maria Beatriz e do Marcelo Salles, que é muito obrigado a todos nós. E não quero fazer uma fala inicial, porque o que eu tiver para dizer, eu consigo dizer nas respostas das questões que vocês apresentem. Eu só não ouvi. Meu nome é Luciana Nunes Leal, do Estadão. É o sobrenome ilustríssimo. Obrigada. Eu queria ouvir o senhor sobre uma questão que já foi motivo de uma desavença do governo brasileiro com a comissão, que foi a questão de Belo Monte. Queria saber como é que o senhor trataria desse assunto, se esse assunto ainda é uma pendência. E o outro assunto que também eu gostaria de ouvir o senhor é sobre a questão dos partidos bolivarianos em relação à comissão especial da liberdade de imprensa. Foi uma questão também difícil de resolver e tal, e que não sei qual é a sua avaliação, se já está resolvido. Obrigado, Luciana. Bom, tecnicamente, sobre Belo Monte, se eu for eleito, não falarei nada, porque como brasileiro não posso discutir casos brasileiros. Evidentemente, a questão Belo Monte foi uma questão importante, é de dois anos atrás, e eu era candidato, dois anos atrás, envolveu a retirada da candidatura por decisão da presidenta Dilma. E o que eu percebo, nesses dois meses de mergulho que fizemos em visitas, nós não percorremos todos os países, simplesmente pela razão de que nós tivemos a oportunidade de, em três viagens, abordar até mais de uma vez todos os países. Uma semana de visitas em Washington a praticamente todos os representantes dos 34 países. A decisão inédita da comissão de promover, no dia 1º de maio, uma apresentação coletiva dos seis candidatos, com debate. E depois duas reuniões de entidades regionais importantíssimas, uma associação dos países do Caribe, muito ampla, porque tem a presença de várias ilhas, de quase toda a América Central, de países associados, conseguimos encontrar 19 chanceleres ou vice-chanceleres, e uma reunião em Trinidade e Tobago, aí do Caricom, a comunidade dos países. O que acontece? Alguém sabe me dizer? O que é para fazer? O que é para fazer? Aí os países de fala inglesa. E não foram 34 conversas, deve ter sido 70, porque com vários nós falamos com o primeiro-ministro, às vezes com o chanceler, com o representante permanente. Então, é impressionante o consenso que se formou em torno da necessidade de fortalecer o sistema interamericano. E a comissão especial, a partir de conceitos, de ideias, que nós estamos resumindo com dois verbos. é fortalecer e equilibrar. E por que equilibrar? Porque poucas vezes uma palavra se adapta tão bem à necessidade do sistema naquela época. Fora de dúvida a sua importância, passado, hoje, no futuro. Mas para ele seguir crescendo, como vem crescendo, chegou o momento de que a crise da Venezuela, em liberdade de imprensa, afastamento da Venezuela, demandas de vários estados parte, o próprio episódio Belo Monte envolvido, deixaram claro que havia necessidade de introduzir novos equilíbrios. Então, numa discussão democrática, com as enormes divergências de opinião política, ideológica, que há entre os países das três Américas, isso resultou numa situação em que, por exemplo, na Venezuela, houve a questão aí da relatoria, liberdade de imprensa, que levou a um ponto e que eu, como militante de direitos humanos, e você mesmo, muitos de vocês, acompanharam a minha trajetória como ministro, é sempre no sentido de que direitos humanos exigem diálogo permanente entre todos. A ideia de excluir, a ideia de se excluir não é boa. Então, quem saiu, eu me tornar membro da comissão, tem a oportunidade, vou trabalhar. Alô, 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 alô. 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 Então, não pode tocar, não é? Havendo chance, vou tentar trabalhar no sentido de... Ainda tem até outubro. É, são 12 meses. Pode, mas provavelmente não vai mudar. Por quê? Porque foi uma decisão do Chaves e é pouco provável que em poucos meses haja ambiente para reverter. Mas nos contatos com os venezuelanos, que foram vários, inclusive com o chanceler Hawa, falamos calma e serenamente isso. A Venezuela tem de voltar. Assim como trabalhamos no nome universalidade, a ideia de que não pode acontecer essa situação atual por mais uma década, duas. Qual? Em que uma parte dos países submete, aceita, reconhece a jurisdição plena do sistema. Vocês sabem que o sistema é composto de um tripé. A convenção americana, a comissão e a corte. Então, há países que rigorosamente ainda não são signatários da convenção. Estados Unidos, por exemplo. Por dificuldades na ratificação parlamentar. O país assina, mas a ratificação não veio até hoje. E outros países não aceitam a judicião contenciosa da corte. Então, isso desequilibra o sistema. Um sistema para funcionar, ele carece de isonomia. Todos são membros iguais. Então, eu juntei as duas questões suas para dizer que foram dois anos de discussão. E para esses dois anos de discussão, a decisão brasileira de tensionar funcionou como uma espécie de desencadeador. E o balanço de dois anos é simplesmente no sentido de que, pela primeira vez, esse sistema foi discutido profundamente para valer, não apenas pelos seus próprios membros. Todos os chanceleres, chefes de Estado, se envolveram pessoalmente, convocaram reuniões, foram a reuniões. Então, isso funciona como aquelas circunstâncias da democracia e que você tem um contencioso, você tem um debate, você tem um litígio, mas o resultado é o resultado de que todos os participantes aprendem a necessidade de equilíbrios. E aí, se você precisar de alguém que quiser, eu diria mais equilíbrios. Então, no caso da Venezuela, a ação em relação à liberdade de imprensa, de um modo geral, é uma ação da comissão bastante ancorada. na convenção, tem fundamentos. Então, a discussão é, puxa vida, mas por que que escolhe um tema de direitos humanos e o transforma em tema especial, quando há 10, talvez 20 temas de direitos humanos que têm importância equivalente? A liberdade de imprensa, ela é tão importante quanto os direitos da criança e do adolescente, a igualdade racial, direitos da mulher, população indígena. E aconteceu, nesses últimos anos, de não haver um equilíbrio maior. A relatoria liberdade de imprensa tinha recursos financeiros que faltavam a outros. Em números, falou-se, inclusive, em um milhão de dólares para esse trabalho, 50 mil dólares para a relatoria direitos da criança. Não é bom, e a comissão reconhece a importância de fazer uma nova discussão sobre financiamento, com mais contribuição dos estados parte, cada país participante, compreendendo a importância, tem de colocar mais orçamento e deixar a questão de doações voluntárias, não proibir, porque não faz sentido, mas para situações realmente especiais e buscando isonomia, induzindo os doadores a contribuir com todos os temas dos direitos humanos, porque não há hierarquia entre eles. Sou Maurício Tusvoo, da Rede Brasil Atual. Doutor Manuque, eu queria saber, se o senhor desse o informe, primeiro, como está a disputa em relação aos outros candidatos? O senhor é apontado por muitos como favorito. Como o senhor vê isso de dentro da campanha? Outra questão. O Brasil acabou de eleger o Roberto Azevedo para o AMC. O senhor é expoente de um projeto de poder, de país, que está fazendo dez anos aí. E uma das mudanças significativas que houve nesse projeto foi em relação à política externa. Eu queria que o senhor dissesse como a sua eventual chegada à corte se inseriria nessa mudança da política externa brasileira que vem acontecendo. Obrigado. Bom, como vai a candidatura? O que acontece dessa vez é que se está dando uma eleição difícil. Ali já houve, mesmo dois anos atrás, quando eu era candidato, havia basicamente o mesmo número de candidatos, que era o número de vagas. Outras vezes aconteceu isso. Outras vezes, inclusive, nas semanas finais do prazo para apresentação de candidatura, havia um esforço, porque havia três vagas e dois candidatos. Então, já refletindo a importância desse debate de dois anos, se formou um grupo de trabalho, um grupo de trabalho de reflexão. Então, houve reuniões, teve assembleias gerais da OEA, mais de uma, para discutir a reforma do sistema de direitos humanos. Então, talvez por conta disso, são seis candidatos para três vagas. E seis candidatos de estados importantes. E na apresentação do dia 1º de maio, Washington, eu me dei conta, já sabia, da alta qualidade dos seis candidatos. De países importantes, os seis. Todos os países são importantes, mas poderia alguém dizer, olha, candidato de um país que tem 100 mil habitantes. Não é. No caso, seis candidatos são de países muito importantes. Eu fiz questão, nos meus dez minutos de apresentação em Washington, dia 1º de maio, de fazer o registro de que aquilo não era uma eleição qualquer entre partidos políticos de um país. Ali, os seis, éramos membros do mesmo partido dos direitos humanos. Então, não é possível prever qual vai ser o resultado do dia 6. O que está muito claro nessa rodada de viagens, e aí se relaciona com o que você disse do Roberto Azevedo, e poderíamos lembrar também José Graziano, que são dois organismos de altíssima importância das Nações Unidas, é que há um prestígio diplomático brasileiro muito nítido. Muito nítido. Mesmo quando as pessoas manifestam o início de discordância, tem longas frases sobre o papel do Brasil. Em resumo, em resumo, nenhum outro país desses 34 deveriam ser 35. Lembram, né? Cuba foi excluída em 1962. Já existe uma resolução recente convidando Cuba a retornar, e se aguarda agora de Cuba a resposta. E o retorno também, na resolução, é um retorno que envolve discussão de passos para esse retorno. nenhum país desses 35 tem as mesmas condições que o Brasil tem para atuar em intermediação e moderação. Para manter os 35 na mesa. A ideia democrática de que, quando se declara guerra, todos os direitos humanos são automaticamente anulados. Direitos humanos é a defesa da vida. A guerra é a celebração da morte. Então não há o menor sentido em fazer guerra em nome dos direitos humanos, não há o menor sentido em ameaçar guerra em nome dos direitos humanos. O instrumento dos direitos humanos nunca pode ser o arpão, o tridente, o canhão. Tem que ser a palavra, a argumentação, a sanção, a sanção moral. E se vocês tiverem dúvidas, proponham, para mim, algum outro país que pudesse ter a mesma capacidade de moderação e intermediação que o Brasil. Aí nós podemos dialogar. O México não tem, a Colômbia não tem, a Argentina não tem, nenhum outro país tem a capacidade de ser ouvido por todos. E na arena internacional, na ONU, na OEA, é muito importante haver países com esse papel. Então, o que eu notei, muito acima de qualquer adequação que possa haver, modéstia às favas, Ó, não estou mexendo nele agora, hein? Hã? Assim? Na minha infância, o meu radinho era assim também, precisava levar uns tapas. E bem na hora do gol, na hora do gol de São Paulo. Quando vinha o São Paulo fazer um gol, acontecia isso. Modéstia às favas, falando que o meu currículo pode ser um currículo adequado, a situação de vítima na juventude, a situação de militante durante mais de 40 anos, e cinco anos no Estado. Então é bom, porque é uma experiência que circula por três dimensões diferentes. Isso não está pesando. O que está pesando é o fato de ser do Brasil. A ideia de que o Brasil é um país que fez um processo de transição democrática invejável, começou a combater a fome, está crescendo com inclusão, diálogo democrático. Então, nesse sentido, eu estou muito otimista em relação ao resultado da eleição, mas ela é difícil. Três vagas, eu posso ser um dos três, eventualmente posso ser o quarto. E isso não vai gerar nenhum trauma, porque eu vou continuar militando de qualquer maneira. E também dissemos isso lá, os três que não entrarem vão continuar ajudando a comissão em tudo que for possível. Agora, na história de projeto de poder, aí o meu perfil é mais baixinho. Deixa isso aí para o MC, deixa para a FAO, que são dois organismos mundiais, de muita importância, e eu estou mais ali no campo da Margarida Presburger, aqui do Rio, da UAB, que é membro do Comitê da ONU contra a Tortura em Genebra, do professor Wanderlin, Wanderlino, que é membro do Comitê da ONU de Defesa dos Direitos da Criança. Então, eu vou ser, se eleito, um dos sete membros, e de fato, a estrutura da comissão não é uma estrutura muito conectada com os mecanismos de poder. Pelo contrário, é uma instância onde temos de fazer o que eu fiz quando ministro. qual é a maior polarização partidária que há no Brasil hoje? PT e PSDB. O que eu fiz? Procurei sempre o PSDB para fazer as coisas juntos. Com Paulo Sérgio Pinheiro, com Zé Gregório, com Belisario, depois que eu saí do governo, continuei militando discretamente, fomos visitar Fernando Henrique Cardoso juntos para pedir a ele a intervenção para apoiar no legislativo a aprovação da Comissão Nacional da Verdade. A ministra Maria do Rosário organizou uma visita de todos os ex-ministros dos Direitos Humanos ao presidente do Senado e da Câmara para pedir. Vocês lembram dessa foto? Juntos. Então, ali é o lugar de juntar Estados Unidos, Venezuela, sentar junto e dizer nos direitos humanos nós temos de criar pontes por sobre as nossas divergências geopolíticas, diplomáticas, ideológicas. Doutor Paulo, Chico Otávio do Globo. Desculpa, eu não peguei o iniciozinho da coletiva. Se o senhor já falou, me perdoe. É uma pergunta um pouco fora da agenda da comissão. O senhor falou que o Brasil teve um invejável processo de transição democrática. Estou acabando de vir de um ato da Comissão da Verdade do Estado e mais uma vez se falou ali em punição dos torturadores. O que o senhor pensa sobre a lei da anistia que foi, afinal de contas, o pilar desse processo de transição? Chico, eu acho que devo falar pouco. Vou falar porque, de fato, é um tema que foge um pouco da apresentação. Eu estou inteiramente à sua disposição. Eu acompanho o seu trabalho, sei que você trabalha bastante esse tema, para a gente conversar mais sobre isso. Agora, basicamente, a Folha de São Paulo me ligou um dia desses, propondo um artigo na página 3, em contraponto ao Cavalcante. Era 4 horas da tarde, para entregar até as 6. Eu falei, você está brincando. E aí não saiu, no dia seguinte saiu... Essa é a vida do repórter. Imagina a vida do reportado. Aí saiu no dia seguinte com o Cavalcante e a Irundina. Mas eu, se topasse, o texto seria revisão, não. Vígula, interpretação correta. Então, o tema, eu não acho pertinente abrir a discussão de rever a lei de anistia, anular a lei de anistia, porque isso envolve um acidente fortíssimo no tema retroatividade da lei. Se vocês lerem esse artigo da Folha, do Cavalcante, ele vai invocar todos os artigos complicando isso. O problema é que a interpretação de que a lei de anistia de 79 protege torturadores de qualquer investigação constituiu um equívoco cometido por ampla maioria dos ministros do Supremo e no Estado Democrático e Direito não se pode desacatar o Supremo. o que se pode e se deve fazer é oferecer ao Supremo todas as chances para ele rever a sua decisão. E vai rever. Ele vai rever em um ano ou em 20. Mas se o Brasil seguir e o Brasil vai seguir a rota de consolidação democrática dos últimos 25 anos, a Constituição de 88, ele vai chegar ao momento pode ser ao examinar a internalização do relatório de mérito da Corte da Costa Rica sobre a Araguaia. Pode ser no julgamento de última instância que demora anos ainda das ações que o Ministério Público inicia somente agora a respeito do desaparecimento como crime continuado e o Ministério Público nessas ações recentes se baseia em duas decisões do próprio Supremo na extradição de torturadores argentinos. A composição do Supremo mudra vocês repararam que o próprio presidente Joaquim Barbosa acaba de declarar que não votou naquela decisão da ADPF da OAB e deixou claro para o entrevistador que se ele tivesse teria votado diferente. Seriam três votos. A Iris Brito que agora se aposentou. Lewandowski os dois votaram pelo acolhimento da ADPF da OAB. Agora eu acho que tem que conseguir trabalhando o tema que a Comissão da Verdade está trabalhando nem no meu maior otimismo nas lutas de 2009 e 2010. Eu sonhei com o que está acontecendo no Brasil de hoje. São dezenas e daqui a pouco vai passar de centena o número de Comissões da Verdade. Em sábado em São Paulo fizemos uma homenagem ao Lavo Hansen um operário morto sob torturas em maio de 70 e ali se anunciaram mais duas, três Comissões da Verdade que estão sendo propostas entre os portuários entre os metroviários a UNIFAS agora no final desta semana em Goiânia o seu congresso com homenagem a Onestino Guimarães eu mesmo estarei em Ibiúna no dia 15 no evento da Comissão da Verdade da UNE e isso está promovendo um esforço que para o Brasil é fundamental e a questão da punição sobretudo nesse momento em que acaba de morrer na cadeia o Videla e o colega jornalista veterano Clóvis Rossi escreveu morreu onde devia ter morrido suscita uma reflexão em que eu não defendo que as vítimas que os militantes e não tenho representação para falar em nome de todos e entendo que tenham posição diferente da minha para mim é inegociável que haja punição para mim é absolutamente dispensável que haja prisão punição e prisão não são a mesma coisa já há ação declaratória contra a Ustra elas podem se multiplicar o importante é que o Brasil siga adiante deixando claro que não se orgulha dos seus militares dos funcionários do estado que torturaram mataram violaram direitos humanos etc isso constrói o futuro se é com sanção penal ou não é uma matéria absolutamente secundária que eu sempre que posso alerto para não se cometer o equívoco de tratar que não punição tem de ser condenar jogar para a cadeia se fosse isso Mandela teria feito isso porque ele ficou 27 anos preso aqui no Brasil ninguém ficou 27 anos preso quem ia falar? as punições elas são as punições o sancionamento no campo cível por exemplo que no meu entender não está bloqueado do Supremo ele está inteiramente aberto para declaração é torturador é responsável pela morte e desaparecimento pela tortura de Vladimir Erzog de Manuel Felfili suspensão de uma aposentadoria ou retirado de uma medalha aí há uma infinidade de possibilidades agora eu vou pedir para vocês e aí os dois podem prosseguir numa entrevista comigo aqui daqui a pouco para a gente voltar a falar um pouco da comissão porque senão a tendência vai ser o trabalho amanhã discutir a minha posição sobre a comissão da verdade sobre a anistia e o tema do sistema interamericano é muito importante também pelo vínculo o caso Vladimir Erzog está sendo levado de novo eu como brasileiro não posso trabalhar em casos brasileiros agora é claro que esse tema o que acontece no Brasil hoje ecoa muito Argentina Uruguai Estados Unidos todas as comissões da verdade que já existiram aqui então nesse sentido chama atenção que também para a pauta do direito à memória à verdade o fortalecimento da comissão do sistema é muito importante Cristina Índio do Brasil Agência Brasil boa tarde que dificuldades o senhor apontaria para a eleição já que a gente está voltando para o assunto da comissão que dificuldades o senhor apontaria para conseguir essa eleição a força dos candidatos são três vagas o atual presidente da comissão é mexicano bem avaliado há um segundo candidato que é colombiano membro da comissão atualmente e há uma larga tradição de recondução é raro o candidato a recondução não ganhar mais quatro anos de mandato vamos lembrar aqui no Brasil que houve oito anos de L. Picudo oito anos de Paulo Sérgio Pinheiro foi Paulo Sérgio Pinheiro em 2010 que começou a levantar ideias sobre a minha candidatura quando o mandato dele terminaria só no final de 2011 mas a eleição seria em junho de 2011 então ele queria saber se eu poderia e andou conversando na própria comissão esses dois candidatos são muito fortes o terceiro candidato norte-americano é James Cavallaro que vocês conhecem ele já morou no Rio de Janeiro é fundador de entidades peticionárias Justiça Global Segil Human Rights Watch e professor de Harvard agora Stanford então é uma pessoa conhecida então basta ver uma distribuição de votos forte nesses três candidatos existe a chance de eu ficar fora agora o que eu digo para sustentar esse otimismo que eu tenho que eu estou animado é que de fato a questão Brasil pesa fortemente e o meu vínculo com o Lula para algumas pessoas chega perto assim da emoção das lágrimas você trabalha junto com o Lula há tanto tempo eu gosto muito do Lula etc então eu disse a possibilidade para deixar claro que é uma eleição difícil que pode acontecer qualquer resultado nela e tem dois candidatos do Equador e do Peru que são países importantes que podem ter também um número expressivo de votos embora eu não situe com o mesmo favoritismo por exemplo do Orozco que é o atual presidente da comissão candidato à reeleição senhor Banuque Manuel Pérez da agência F qual a posição do senhor ante uma eventual mudança da sede da comissão que estão pedindo os países da Alba obrigado essa questão apareceu em vários dos nossos contatos e começo dizendo que se a gente conversou com 70 interlocutores repetidos dois às vezes três de cada país não apareceram 70 respostas iguais eu também não marquei no papel para saber se está meio a meio não deu para medir mas o argumento de mudar a sede ele terá a seu favor a ideia de que bom primeiro os Estados Unidos não reconhecem a jurisdição da corte então até que ponto não é melhor os Estados Unidos não ratificaram no legislativo o pacto de São José da Costa Rica então até que ponto não é melhor deixar num outro país que seja um aderente pleno por outro lado para muitos países países de população menor portanto recursos orçamentários menores como praticamente são países que obrigados a ter representação diplomática em Washington abrir uma outra representação poderia gerar custos dificuldades deslocamento o país que se apresentou o único oferecendo o seu território é a Costa Rica a Costa Rica teria uma vantagem de ser a mesma sede da corte então toda tramitação interna pode fazer um prédio em frente ao outro então há argumentos a favor de um e de outro que levam o Brasil e eu mesmo até a posição de aprofundar mais esse debate sem assodamento então também até no argumento de pressionar os Estados Unidos no sentido que o próprio governo atual a administração Obama ela informa que o governo Obama é favorável a ratificação trabalha por isso mas que não consegue o número de votos no legislativo assunto que nós conhecemos aqui do nosso Brasil de cada semana se é para convencer os Estados Unidos a vir mais para o sistema a assumir de uma maneira universal plena pela importância dos Estados Unidos também retirar a sede de lá pode não ser um gesto amistoso então o Brasil entende e eu concordo com essa posição de que esse assunto tem que ser levado adiante se formar uma maioria clara se pode mudar o que não pode é transformar essa riquíssima discussão de agora quais são os equilíbrios necessários eu listaria mais equilíbrio entre as relatorias já falei mais equilíbrio entre as duas gerações de direitos humanos pacto dos direitos civis e políticos pacto dos direitos econômicos sociais e culturais que ecoam os velhos temas direitos de liberdade e direitos de igualdade durante décadas direitos humanos foram associados só aos direitos de liberdade dois pactos na ONU como podia ser um só o de 66 são diferentes o número de países aderentes é diferente muito mais gente lá em Genebra o comitê da ONU dos direitos civis e políticos que devia ter esse nome na placa porque o comitê DESC direitos econômicos sociais e culturais tem esse nome o outro chama pacto dos direitos humanos tentando englobar o conjunto quando não são eles são os direitos civis e políticos fundamentais é o que impede as ditaduras as torturas mortes e desaparecimentos agora o combate a fome habitação saneamento água luz para todos saúde são direitos humanos da mesma grandeza isso em Viena 93 se formalizou como resolução da ONU indivisibilidade essa é a discussão para ser feita o último equilíbrio que eu falei falamos em todos os países visitados com todos os interlocutores entre as atividades de defesa dos direitos humanos e as de promoção a gente mistura tudo mas são duas naturezas diferentes porque se não trabalharmos mais promoção a tendência é que o cotidiano nosso vai continuar semelhante ao atual por mais 10 anos 20, 30 porque se você não mexer no sistema educacional se você não interligar os três poderes republicanos em ações muito concretas continuar havendo policial que acha que bandido bom é bandido morto e tendo oportunidade ele leva para o mato executa enterra ou tortura se o Estado não formar uma concepção clara disso se os colegas e as colegas jornalistas eu também sou jornalista não entender que a mídia desempenha um papel angular na questão dos direitos humanos como ela trabalha os temas leva para um lado ou leva para outro veja que nós temos hoje uma questão gravíssima no Brasil que é uma figura como o deputado pastor feliciano presidindo a comissão de direitos humanos então não devemos fazer a riqueza de discussões que a comissão debateu nesses dois anos se limitar a saber se a sede é o Washington ou a Costa Rica isso não é matéria pertinente se houver uma ampla maioria vão para a Costa Rica vamos terá vantagens e também permanecer em Washington tem vantagens tem muito mais alternativas de voo para muitos países e voo não é um problema dos países é dos peticionários também as entidades que vão lá sustentar defender elas precisam ter recursos para às vezes levar as vítimas às vezes são grupos de dez pessoas que comparecem às audiências os casos tem várias audiências então precisa de fazer um estudo meticuloso inclusive financeiro e formar uma maioria sólida não vale a pena fazer uma medida dessas numa votação de 17 a 16 eu acho que a posição nossa deve ser de olha vamos discutir os demais temas e dar a questão da localização da sede o seu peso exato boa tarde eu sou o Henrikson do portal UOL inicialmente gostaria de saber do senhor qual é a sua avaliação a respeito dos casos de violência recentes tanto no Rio de Janeiro quanto em São Paulo em São Paulo o governador Geraldo Alckmin chegou a anunciar um pacote de intervenções que inclui a premiação para os policiais que conseguirem reduzir os índices de criminalidade no Rio de Janeiro a gente teve sucessivos casos principalmente nas favelas apesar do programa de pacificação e também queria que o senhor comentasse depois sobre o desarquivamento do processo sobre uma chacina de 1994 na favela Nova Brasília desarquivamento que veio depois de uma recomendação da OEA bom eu acho o seguinte é a questão da violência é uma questão muito complicada eu fui ministro cinco anos e dez dias o meu último ato evento depois de dois anos de tentativa saiu menor do que eu queria mas fizemos ministro da justiça Luiz Paulo eu anunciamos e apresentamos um documento chamado diretrizes nacionais para a defesa de direitos humanos de policiais isso era a culminância de uma percepção que não começou comigo logicamente já tinha especialistas militantes trabalhando há muito tempo mas na minha gestão eu desde o primeiro momento cuidei de fazer reuniões aqui no Rio na Cândido Mendes Julita Lengruber em São Paulo no Neve para dizer segurança pública o direito a não ser assaltado roubado sequestrado assassinado também configura direito humano de primeiríssima grandeza então não mais esse bloqueio que vem do período da ditadura em que a visão era a polícia parte do aparelho repressor é parte da ditadura e quando o país se redemocratiza isso não pode prosseguir assim porque o país ele tem que ter polícia ele tem que ter uma polícia da qual o cidadão possa se orgulhar em que ele possa confiar então existe uma situação em curso que está se revelando ainda muito insuficiente mas mais ou menos o caminho trilhado e aí eu ainda antes de ser governo como assessor do Lula no Instituto Cidadania produzimos segurança pública para o Brasil o presidente Lula entregou para o ministro da justiça a Luísio Nunes Ferreira que no ato disse esse é o mais importante documento que já foi feito no Brasil sobre segurança pública governo Fernando Henrique a coordenação desse programa era o Biscaia era o Luiz Eduardo Soares era o Benedito Mariano e o Roberto Aguiar secretário de segurança do Cristóvão Buarque é a primeira vez que as forças de esquerda centro-esquerda elaboravam um projeto de segurança pública parando com o discurso anterior que era a visão bom na futura sociedade as pessoas vão ter emprego vão ter saúde ninguém vai assaltar e roubar tudo bem mas e agora que estão matando assaltando como que você faz então o que se esboçou ali virou SUSP Sistema Único de Segurança Pública ministro Márcio Tomás Bastos virou PRONAS Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania ministro Tarso Genro gerou a CONFECOM não a a não a a primeira conferência nacional de Segurança Pública Cidadã e gerou a UPP que com todas as controvérsias ela aponta o caminho por onde se deve seguir não é a polícia que sobe no Morro do Alemão mata dispara não sei quantos mil e vai embora a polícia tem que ser comunitária permanente ela tem que estar junto com equipamentos de educação de cultura etc então o que acontece no Rio e São Paulo hoje é assim em primeiro lugar São Paulo com uma emergência preocupante de índices quer dizer é notícia de hoje notícia de ontem faz seis meses é como se o episódio de maio de 2006 ataque do PCC tivesse agora uma volta mais prolongada e eu vejo o governo estadual é se debater na busca de soluções como você disse na pergunta anuncia anuncia um bônus de até 10 mil reais vem o secretário Grela dizer não não é 10 mil reais é menos do que isso então ainda existe uma situação de desencontro e também nós não temos nenhum lugar do Brasil para dizer não ali sim já se chegou ao ponto certo por último eu como militante dos direitos humanos como ministro depois e se for membro da comissão cuidar de não transformar essas agendas em agendas de enfrentamento político porque é muito fácil a pessoa então vamos aqui o governo do PSDB em São Paulo está errando então vamos não é por aí se fizer isso é mau negócio é mau resultado porque é do PSDB podia ser PSB podia ser PT e o cenário podia estar muito parecido o novo não nasce do novo o novo está nascendo em 82 o Franco Montoro ganhou a eleição para o governador de São Paulo eu não sei como é que foi com o Brizola no Rio e com o Tancredo em Minas mas eu sei que em São Paulo em 83 começaram os primeiros cursos de direitos humanos na academia eu fui dar aula lá na academia de polícia sobre direitos humanos e você nota que a turma de policial tem até um módulo direitos humanos em que se ministra tudo o que nós sabemos jornalistas sabem nós sabemos só que em seguida vem lá abordagem então o professor de abordagem policial não fez antes então ele começa a ir na contramão o que ele fala na abordagem olha sujeito chegou no carro e pediu o documento e o sujeito pegou o documento não era documento era um revólver deu um tiro na testa e matou então manda descer do carro se de preferência já dá um chute no joelho então o que nós temos hoje é a convivência das duas você vai encontrar autos oficiais e eu como ministro premiei premiei autos oficiais da PM de Minas de São Paulo com o prêmio nacional de direitos humanos de excelentes práticas e você vai encontrar policial que continua torturando matando um policial da tropa de elite não o capitão nascimento em si mas aquele cara que passava lá na boca para receber o suborno e sobre a questão da Nova Brasília eu não estou informado preciso de ver melhor para poder te responder está preocupado com o horário Alexandre? é o seguinte ainda nessa questão do conflito que existe em alguns países com as mídias então na Argentina na Venezuela no Equador o presidente fez uma opção por processar algum jornalista o senhor acha que isso são questões soberanas dos países ou são questões que a comissão de alguma forma deve se manifestar? não a comissão deve se manifestar evidentemente deve agora quando eu falo em equilíbrio e não estudei tecnicamente e muito menos na condição de membro da comissão que eu não sou mas talvez se for eleito tenha de fazer isso é fundamental buscar o equilíbrio geral de tratar a questão da liberdade de imprensa como uma parte fundamental do direito mais amplo que é a da liberdade de expressão etc. então nesse sentido existe também nos nossos países uma situação e muita força em que a agenda dos direitos humanos liberdade de imprensa ela tem que ser trabalhada em qualquer país onde seja violada ao mesmo tempo em que ela não é necessariamente a agenda da CIP sociedade alô sociedade interamericana de prensa por quê porque essa é uma organização da sociedade civil como tantas importante porque reúne as empresas responsáveis pelas mais importantes publicações pelo menos do jornalismo escrito mas elas teriam que ser cotejadas em importância com a articulação dos jornalistas das federações de jornalistas de cada país e aí sim você tem um enfoque não se pode confundir as duas agendas porque a agenda da CIP se nós pudéssemos discutir com calma há muitos dos veículos no período 60 70 em alguns casos como no do Brasil fizeram pregação forte a favor do golpe às vezes com editoriais chamando até a a hombridade das forças armadas será que eles não tem coragem de dar o basta e é um grande equívoco porque a tentação de violar a constituição acaba sempre gerando monstros ditatoriais que como sempre vitima a própria imprensa o que aconteceu no Brasil com os jornais submetidos a censura por outro lado eu gostaria de registrar um episódio recente a ministra da cultura Marta Suplicy numa viagem a Washington percorrendo museus foi visitar um museu de que eu pessoalmente gosto muito que é o New Zealand não sei se vocês já conhecem é um museu de Washington da imprensa da liberdade de imprensa e lá um mapa do mundo com os países pintados de vermelho amarelo e azul os países de azul são os países com liberdade de imprensa os de vermelho sem liberdade de imprensa e o Brasil estava como amarelo e a ministra Marta deu uma tremenda bronca quis falar com a direção quis falar com o jornalista quais são os critérios quem é que decide quem é que classifica isso qual é a medição e o Brasil reputa como profundamente injusta qualquer insinuação até porque eu como um cidadão político que trabalha há 33 anos ao lado do Lula a imprensa ela faz em relação ao tratamento do Lula um acompanhamento rigoroso duro difícil esse episódio recente do julgamento do Mensalão foi muito forte no grau na intensidade do noticiário como dizer que um país como o Brasil tem liberdade de imprensa ameaçada ameaçada por o que? por último o tema Luciana liberdade de imprensa é desses que tem um altíssimo grau de politização no sentido que se usou em Genebra na transição da comissão para o conselho de direitos humanos da ONU que é o problema da seletividade direitos humanos não pode ser o meu estilingue contra o meu adversário em direitos humanos nós todos temos telhados de vidro a Venezuela terá telhado de vidro na questão da liberdade de imprensa em qualquer outro tema os Estados Unidos terão telhado de vidro no seu sistema prisional em Guantanamo o Brasil terá os telhados de vidro da segurança pública em São Paulo e no Rio as chacinas as matanças em Nova Brasília quer dizer então nesse sentido é muito ruim quando nos organismos internacionais a pauta dos direitos humanos como na Venezuela vira agenda dos partidos então os partidos de oposição as chaves diariamente falando nas decisões da comissão de direitos humanos não é bom se foi necessário fazer que seja feito mas buscando esse equilíbrio para não permitir que direitos humanos insisto ponte entre partidos adversários ponte entre países adversários ele perca esse status e vire tema porque aí não tem solução na visão de que determinados países vão atacar aqueles violam direitos humanos e o meu país não viola quem disse isso como é que você mede isso como é que você confere e eu falei dos Estados Unidos poderia falar da Islândia da Finlândia da Noruega e da Suécia o relatório da ONU dos dois comitês que é o relatório quadrienal quinquenal comitê dos direitos civis e políticos sempre tem páginas e páginas falando dos problemas de direitos humanos na Suécia na Noruega ninguém escapa problemas de imigrantes problemas de racismo problemas de atendimento de saúde então nesse sentido é fundamental trabalhar a liberdade de imprensa desarmando esse conteúdo geopolítico esse conteúdo de transformar em agenda política rasteira muito obrigado gente bom trabalho